Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou 27 mulheres do nosso estado na manhã desta quinta-feira com o Diploma de Mulher Cidadã Amazonense. A sessão solene de autoria do deputado Wilker Barreto e da deputada e presidente da comissão, Alessandra Campelo. O Diploma de Mulher Cidadã é uma forma que nós encontramos da Assembleia lembrar e falar diretamente a algumas mulheres, exaltar o trabalho de algumas mulheres aqui do Amazonas e nós gostaríamos de dar esse diploma a todas as mulheres amazonenses. Entre as homenageadas estão a procuradora Alzira Melo Costa, a juíza Eline Paixão Pinto, do Juizado de Combate à Violência contra a Mulher, a delegada Joyce Viana da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a jornalista Mazé Mourão. Minhas manas, nossos nomes foram escolhidos porque lutamos, cada uma no seu mês, por uma sociedade justa, igualitária, sem injustiças. Somos diplomadas, não apenas de fato, hoje de direito, porque essas três palavras, mulher, cidadã, amazonense, definem muito bem que queremos um mundo com igualdade social, sem violência, queremos mais empregos, mais saúde, menos doenças, queremos exterminar o feminicídio. Sabemos que está difícil conviver com tanta impaciência e desumanidade. E somente a nós, mulheres, cabe continuar a luta sem jamais perder a ternura. As homenageadas são mulheres que contribuem para o pleno exercício da cidadania em razão de seus relevantes serviços prestados à sociedade amazonense. — O modelo deлох이라고 faz millones de pessoas. — A Mulher Apuma de relateبد Legenda Adriana Zanotto